Olá pessoal, pensando no momento viral que nós estamos passando, eu juntei duas ervas em específico que quando eu tive um problema quase de pneumonia, eu utilizei as duas e tive um achado muito rápido e promissor. Então eu pensando e na intuição que eu tive dessas duas ervas, intuitivamente e espiritualmente falando, eu resolvi fazer esse vídeo, embora essas duas ervas já fazem parte da minha playlist das ervas e seus benefícios. Se vocês quiserem maiores informações de cada uma delas, eu vou deixar aí nas informações do vídeo e aí eu vou deixar o link direto, que aí vocês entram direto nos vídeos relacionados e assistem na íntegra também se for o caso, porque as duas também são utilizadas para muitos aspectos de doenças, tratamento de doenças. Mas eu conectei as duas e nessa conexão elas têm características iguais. Como assim? Por exemplo, gripe. As duas tratam a gripe. Então quando você junta essas duas ervas, ela fica com um teor mais potente, mais forte, mais visionário e aí você consegue ter uma resposta mais rápida e você imuniza o seu organismo com mais rapidez e você fica mais seguro. Então pensando na imunidade do nosso organismo, eu resolvi juntar as duas, que é a pulmonária e a sálvia. Porque o que elas fazem? Elas nos ajudam em muitos aspectos, que eu vou explicar agora. A pulmonária nós conhecemos como nome científico de estáxis bizantina. A sálvia, como salvia oficinares. As duas trabalham os vírus da gripe. Então ela te imuniza, ela te deixa muito preparado para o que vier e aí você não pega nada. Ou se alguma coisa acontecer com o seu organismo é leve e rápido, você se livra rapidamente da gripe. Assim como você pode tratar resfriado, você elimina a tosse com mais rapidez, baixando a sua febre, se ocorrer também de vir. Você trata afecções da garganta, que são processos que comprometem a gente, que cria muco, fica uma situação respiratória difícil e aí você consegue se livrar. Além de as duas, caírem pesado em cima da asma, ajudando com que você se livre do processo asmático, as sensações, o mal estar, a falta de ar, aquela coisa horrível, certo? Eliminando com uma certa rapidez dores de cabeça. Você também pode tratar as bronquites ou também a pneumonia, que eu já indiquei também para uma cliente que ela estava no começo de pneumonia, ela chegou a ficar internada, o médico já bombou os antibióticos e eu falei, não, entra na pulmonária junto com a sálvia que você vai ter uma resposta mais rápida. E ela se recuperou mais rapidamente e ajudou no processo de cura. As duas são circulatórias, então elas circulam mais rápido no nosso organismo, eliminando muitas coisas que estão ali, fazendo uma faxina, uma varredura rápida. Você trata faringite, faringe, certo? Que também às vezes acomete, você fica sem voz, você fica rouco e atrapalha todo um processo também. Qualquer tipo inflamatório, inflamações do seu organismo, ele cai pesado, já vai eliminando. Afecções do pulmão, qualquer tipo de afecção do pulmão. Também ajuda melhorando os alvéolos, os brônquios, fortalecendo para que você elimine qualquer tipo de processo infeccioso. Tirando as dores, porque tem algumas doenças que vêm com dores juntas no pacote, que é horrível. Você também pode tratar hemorragias. Se de repente haver um sangramento, pode acontecer em alguns casos, você vai estancar essas hemorragias com maior rapidez. As duas, em conjunto, têm um trabalho antimicrobiano. Antisséptica, para você ver que bacana, faz uma asepsia. Ela tem um teor antioxidante também nesse conjunto, eliminando coisas que estão paradas, coisas ruins que estão comprometendo o seu organismo. Além do processo adstringente. Olha que completo que é tudo isso, olha que maravilha. Fortalecendo o sistema imunológico com maior rapidez. Então, quando você fica com esse barramento de coisas exteriores, ou mesmo aquilo que você ingere, não há problema. Mesmo que você seja acometido de alguma doença, vai ser leve. Vai ser mais rápida a recuperação. E temos um processo diurético, eliminando pela urina e fezes. Toda e qualquer bactéria, todo e qualquer processo ruim do nosso urino. Limpando completamente as vias respiratórias. Porque você sabe que as vias respiratórias comprometem muito o processo. Você fica sem respiração, você pode ter uma falência. E aí, outras coisas mais. Então, neste caso, você tem essa proteção. Essa limpeza completa com rapidez, eliminando tudo isso. Certo? Tirando o catarro oculto, que às vezes a gente tem alguma coisa presa, que não sai. Então, a sálvia e a pulmonaria juntas vão te eliminar. E eliminando completamente a enxaqueca. Porque às vezes a gente também tem um processo, dois, três dias de enxaqueca. A gente utiliza medicamentos fortíssimos e não consegue resposta positiva. Então, olha que bacana. Vem de encontro a tudo aquilo que você precisa neste momento. Para você se imunizar e ficar tranquilo, sem nenhuma preocupação. Não se esqueça que o nosso poder mental é muito forte. Que a nossa mente, ela consegue derrubar o nosso organismo. Tem pessoas que ficam com depressão, elas ficam sem imunidade. Elas derrubam a imunidade por causa da depressão. Então, o seu pensamento, o seu comportamento, a sua fé, a sua segurança está aqui. É você que comanda. É você que faz. O chá vai te ajudar em muitos aspectos. Vai te imunizar, vai te dar um conforto, uma segurança. Mas você precisa trabalhar o seu mental também. Tenha fé, tenha segurança e acredite que você está bem. Isso é importante. A sua energia vai aumentar através do chá. Os chás vão te ajudar a ampliar a sua energia e você vai ficar bem. Vai ficar tranquilo e vai ficar imune a qualquer situação que venha te prejudicar. Vamos à receita? A receita você pode utilizar como infusão. Raiz, folhas, flores, que é indicado. Certo? No caso da sálvia, as suas folhas é onde tem mais propriedade de fitoterápicos ou fitoquímicos. A pulmonária é no todo. Então, não se preocupa. A pulmonária tanto faz. Raiz, folhas, flores. Tem um processo de fito forte. Mas na sálvia, onde tem mais são nas folhas. Perfeito. Você vai fazer o seguinte. Você vai utilizar os dois chás juntos. Você vai deixar a água ferver e entrar na ebulição. Você vai desligar. Acabaram as bolinhas. A água parou ali. Só está subindo a fumacinha, né? Evaporando. Aí, você vai colocar dentro duas colheres de sopa da pulmonária e uma colher de sopa da sálvia. Duas pulmonárias, uma sálvia. Você vai abafar e vai deixar amornar. Assim que tiver em condições de beber, né? Que você consiga ingerir morno, tranquilo. Você vai utilizar de duas a três xícaras ao dia. Que aí você vai ficar imune. Você vai fazer isso diariamente. Você pode fazer nesses 40 dias. Que é o momento certo de você ficar tranquilo, imune a qualquer tipo de procedimento, vírus, virose que venha de fora. Tem também um xarope que é bem interessante. A receita do xarope eu vou deixar aí nas informações do vídeo. Para vocês verem como é que faz, etc. Que já é um pouco mais demorado para eu poder explicar para vocês. Correto? No caso das criancinhas, o que eu expliquei agora é o chá, tá? Para adulto e pessoas de idade. Ótimo. No caso das criancinhas, nós vamos utilizar uma colher de sobremesa de cada uma delas. Tanto uma colher de sobremesa da pulmonária, quanto uma colher de sobremesa da sálvia. Para um litro de água. Mesma situação de preparo. Mas para crianças acima de sete anos. Então, crianças acima de sete anos, você pode imunizar também contra os vírus, gripe e tudo mais, desta forma. Nesses 40 dias. Tranquilamente. Sabe? Se quiser dar meia hora antes da refeição ou meia hora depois, não tem problema. O importante é você imunizar a criança de duas a três vezes ao dia. Assim como você é adulto. Correto? Perfeito. Contraindicações. São muito importantes. Grávidas, lactantes. Nem pensar. Se você tem um problema de insuficiência renal. Então, a minha preocupação é você carregar o seu rim. E aí você tem mais problemas. Certo? Este é a tos hepática. A tal da gordura no fígado. Às vezes a pessoa tem uma má digestão. Um processo ruim em relação a isso. Não cai bem. Então, tome cuidado também em relação a esteatose. Se você apresenta uma hepatite. Sabe? Uma hepatite que já está comprometendo. Ou um processo alcoólico. Ou um processo de hepatite adquirida. Tome cuidado. Que isso também não vai te cair bem. Pode comprometer mais ainda o seu fígado. E o fígado sensível. Nada cai bem. É impressionante, né? Infecções de pele gravíssimas também. Tome cuidado. Se você tem já uma predisposição. Um processo alérgico. Precisa tomar cuidado também. Que de repente pode sair algumas coisas aí. Atrapalhar. Em excesso. No caso, se você utilizar em excesso esses dois chás. Ah não. Eu vou utilizar sim. Quatro, cinco chicas. Eu vou tomar o dia inteiro. Vários litros. Não. Não faça isso. Faça a receita correta. E fique tranquilo. Não tente ampliar as coisas. Com medo. É pior. Você vai piorar a situação. Você vai ter o que? Uma convunção. Você pode ter um sangramento prolongado. Por exemplo, no caso das mulheres. Menstruação. Pode vir antes do tempo. Antes do período ciclo menstrual. Você pode ter uma intoxicação grave. Ter sérios problemas. E perturbações estomacais. Assim como você vai perturbar o seu fígado. E o seu rim também. Você vai acometer. Vai sobrecarregar. Então toma cuidado. Preste atenção. Se você tomar a pulmonar junto com a salve. E tiver um processo negativo. Pare imediatamente os chás. Faça. Ou menos. Ou se não. Diminua as doses de xícaras. Utiliza uma ou duas xícaras ao dia somente. Se mesmo assim não der certo. Pare imediatamente. E aí. A gente vai utilizar outra forma. Para te imunizar em relação a gripe. Né. O que nós estamos passando no momento. Eu creio que 40 dias é ideal para a gente fazer todo esse processo. Bom. Espero ter ajudado. Gratidão por me acompanhar. E até o próximo vídeo. Até lá. Meus queridos. Até lá.